Você sempre visualizou fazer o que você faz hoje? Ou as coisas foram acontecendo? Foram acontecendo. Você foi... Você estudou pra quê? Você fez faculdade de... Jornalismo, porque não tinha matemática. Sério. Porque eu tinha trauma de matemática. Eu sempre ficava em recuperação em matemática e sempre passava vergonha, porque quando eu acertava, a professora ia ver o cálculo e o cálculo não batia. Como é que esse resultado deu isso? Nicole, essa conta aqui não tá batendo. Aí eu, ai, meu Deus, que sufoco, constrangimento. Tinha que me confessar, né? Falei que eu passei o olho no vizinho ali, no meu amiguinho. Aí chegou na hora da faculdade. Minha mãe falou, ó, só sai de casa se se formar. Porque eu não tive a oportunidade de me formar antes, é difícil a vida assim, se formar, é importante estudar. Falei, meu Deus, e agora? Aí um dia tô conversando com jornalismo, não sei o quê. Aí falaram, ah, jornalismo não tem matemática. Eu falei, o quê? Cheguei pra minha mãe e falei, Mãe, eu já sei o que eu quero da minha vida, quero ser jornalista. Aí minha mãe, ué, jornalista? Eu falei, acho tão bonita a Fátima Bernardes. Aí ela acreditou, viu? Eu me inscrevi. Ela acreditou? Aí era isso. Fiz jornalismo, dava close na faculdade, foi que foi, deu certo. Consegui sair com o diploma, foi um sufoco. Me diz uma coisa, o que você fez na profissão assim, ou deixou de fazer? O que você fez? Se arrependeu e o que você deixou de fazer e se arrependeu de não ter fazido? Nossa, peraí, vou ter que raciocinar. O que eu me arrependi de ter feito e o que de não ter feito me embolou todo. É, peraí. Vai devagar. Peraí. Já se arrependeu de alguma coisa que você fez na tua profissão? Eu me arrependi da Playboy, não. Você arrependeu? Me arrependi não por causa de mim, talvez, mas por causa da minha família. Ué, por quê? Ai, porque foi um dinheiro que só veio pra mim, tipo, minha família, graças a Deus, não precisava. E aí eu fiquei com dó do meu pai, assim, porque eu achei que ele passou constrangimento. Ele trabalhava numa empresa, aí os amigos dele, ai, vi sua filha, vi sua filha. Aí, tipo assim, eu ia na casa da minha irmã. Minha irmã tem meus sobrinhos que eu sou apaixonada. E eu sempre gostei muito de estar com meus sobrinhos. Aí minha irmã é casada. Aí eu falei assim, como que eu vou na casa da minha irmã olhar pra cara do marido dela e pensar que é o constrangimento? Eu não me arrependi dela ter feito a Playboy, não. Sabia que eu já fiz capa de revista também? Fez também. Globo Rural. Ai, meu Deus. Eu agora só tô aceitando Globo Rural também. É, por quê? Agora se quiser só foto comigo com as galinhas. Com as vaquinhas. Com as vaquinhas. É. Quais os bichos que você tem lá? Você mora no city, né? Eu moro. Quais os bichos que você tem? Eu tenho vaquinha, tem a Camila Queiroz, tem a Anitta. Hã? Tem a Ana Castela. Cada animal tem um nome, né? É. Aí tem... Tem a Ana Castela, que chegou agora. Tem a Juliette. Aí eu também procuro separar por grupo, assim, quem é mais próximo. Como eu sei que a Juliette é muito próxima da Anitta, eu falei, vai dar match. Falei assim, eu vou botar a Juliette com a Anitta, que eu sei que elas já são amigas, às vezes, né? E sabe o que dá certo? É. É uma conexão babado delas. Eu fico observando. Vou dar de primeira mão aqui. Ela ganhou um jumento pra colocar o nome de Paulinho Gogó. E plantação, você faz plantação lá? Mandioca. Mandioca. Eu tô perguntando sério. É ela que vem com sacanagem. Não, meu. Mandioca. Eu tô tentando levar o bate-papo pro lugar mais... Como é que fala assim? Aí tem cebolinha, tem hortelã, erva doce, que eu gosto. Gengibre, eu coloco todas as coisas... E vamos pra Magdala. Pro Gogó, né? Magdala? É, aquelas bolinhas que a gente tem aqui. Amídala. É. Amídala, Magdala. Como é? Amídala. Que bolinha amídala? Magdala? Que magdala é essa? Isso existe? Como é que é o nome? Amídala. Amídala. Sei lá. Sei lá.